É, esses meninos aí do Sem Abuso manda bem mesmo né Vamos continuar aí agora com mais umas músicas bem gostosas do Sem Abuso Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá Lá no Boteco da Brava, domingão, não esqueça, valeu, vamos lá E aí